Galera, rapaziada, começando aqui mais um reagindo do canal e o vídeo de hoje, galera, nós vamos reagir aqui Sete jovens culpados reagindo à prisão perpétua deles Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal Galera, se inscreva, deixa aí também o seu like e o seu comentário porque eles são muito importantes pra mim Então vamos, galera, direto para o vídeo aqui, começando aqui com o primeiro O nome dele é Nicolas, vamos lá, galera, olha só isso aqui Olha a reação deles, a frieza na hora que ele recebe lá a sentença Olha aí, gente, ó Seja uma das pessoas mais frias que você conhecerá hoje, de família carente O jovem viveu próximo de regiões violentas na Flórida E aos 16 anos, carregava uma lista longa de crimes não violentos, como roubos e invasão de propriedades praticados nas proximidades de sua casa Seu passado conturbado era preocupante Em 21 de fevereiro de 2011, Nicolas atirou e matou em um policial que naquele momento atendia um chamado em São Petersburgo Na noite seguinte, a partir das pistas dadas pela própria comunidade, Lincey foi preso e levado para a delegacia Inicialmente, o jovem negou a autoria, mas acabou admitindo o crime e foi julgado A beleza só mãe suspeitou que seu filho era quem estava sendo procurado Ela estava com ele quando o jovem confessou Nicolas passou alguns dias detido e foi julgado no dia 12 de dezembro do mesmo ano Na corte, o jovem teve uma reação que chocou até mesmo quem assistia Ao ser condenado à prisão perpétua, Nicolas manteve-se frio, sem remorso e sem mostrar interesse na sentença Olha aí, galera, o cara Em determinado momento, Nicolas até mesmo sorriu com o resultado, ignorando que a partir dali não teria mais liberdade Galera, olha a reação dele, galera Conheça a história de Dexter Johnson Aos 18 anos, Dexter foi acusado de roubar e assassinar um casal que estava em um carro conversando Dexter também teria estudado a jovem de forma bastante violenta Outros três jovens assistiram a cena, mas foi Dexter quem realizou o crime No tribunal, era possível notar a ansiedade e o nervosismo dele com a futura sentença No entanto, seu comportamento escalou e sua personalidade violenta ficou ainda mais evidente Quando escutou que estava condenado à pena de morte Dexter começou a gritar na corte, atacando pessoas ao redor Ameaçando outros enquanto se recusava a sair da sala Parecia que ele não estava acreditando na condenação Confira só Após essa cena, Dexter foi controlado e levado da sala Sua mãe, que já estava bastante abalada, entrou em desespero e acabou caindo Você precisa conhecer Jacob Morgan Quando tinha 17 anos, Jacob foi condenado por atear fogo no trailer onde morava com os pais Assassinando seu irmão de apenas 14 meses que estava dormindo Este foi um malvado que morava com ele Mas que causou a morte de um inocente e destruiu seu próprio futuro Durante o julgamento, Jacob teve um comportamento em que seu arrependimento podia ser sentido por todos os presentes Mas o pior já havia acontecido Ele chegou até mesmo a rezar na esperança que algo pudesse aliviar a sentença Mas de nada adiantou E Jacob começou a chorar como uma criança ao escutar sua condenação Após o julgamento, Morgan foi enviado a uma instalação de segurança mínima onde cumprirá sua pena Fernando Salgado, um adolescente de 18 anos da Califórnia, se desespera ao receber sua sentença Fernando foi acusado junto de seu professor Emmanuel de la Rosa e outros dois adolescentes De assediar sexualmente dois estudantes no vestiário da escola onde estudavam Taekwondo juntos Em um ataque inesperado e devastador No dia do julgamento dos suspeitos, grande parte da comunidade chegou para defender o professor Bastante reconhecido entre os moradores Mas poucos estavam ali por Salgado O adolescente chegou na corte usando um macacão verde Que nos Estados Unidos indica custódia protetiva E que está sendo acompanhado por policiais durante todo o seu dia Fernando Salgado permaneceu tranquilo durante alguns comentários E se declarou inocente das acusações Mas explodiu quando recebeu ordem de permanecer na prisão até 9 de julho Pois sua fiança foi fixada em 300 mil dólares Que é interessante né galera Que mesmo sabendo que lá nos Estados Unidos tem A justiça é rígida, funciona Os caras ainda chegam a cometer crimes Sabendo que vão encarar o sistema da justiça americana Que é do jeito que é Cara, a mãe, as mães dos caras É um sofrimento muito grande né galera Sofre, ele sofre, ele sofre Porque na hora, por mais frio que ele seja O cara, o cara na hora ali Você, você, quando você sentir que você perdeu a liberdade Você, não tem como você não sofrer Mas a mãe deles aí A solução Thomas Lane III, ou TJ Laney, como chamavam Impactou os Estados Unidos com um ataque terrível A uma escola em Cleveland TJ foi responsável pela morte de três crianças Sua história inicial é bastante conturbada Com uma infância com pais instáveis Que perderam sua guarda devido a constantes prisões Nessa época, TJ foi viver com seus avós E aos 15, foi preso brevemente por agredir seu tio Logo após, os avós precisaram tirá-lo da escola Pois agrediu um antigo colega O ataque à escola veio logo depois Esse tipo de crime é mais comum nos Estados Unidos Do que poderíamos esperar E o desrespeito do jovem Torna a situação ainda mais dolorosa Para toda a comunidade No julgamento, foi condenado a três prisões perpétuas O que significa que passaria o resto da vida Trancado Thomas compareceu naquele dia Utilizando uma camisa azul Que ao escutar a sentença Retirou Mostrando que na verdade Usava uma camiseta branca Com a palavra killer Ou assassino Rapaz, olha só galera Meu Deus Ao que parece, ela simulava A que tinha utilizado no dia do ataque Por fim, sentou-se Encarando os familiares das vítimas E fez uma breve declaração Bastante ofensiva Em 2013 TJ conseguiu escapar da prisão Com a ajuda de outros detentos Confira o momento da fuga Ao correr para a floresta Passou um dia escondido E foi finalmente descoberto Hoje vive em uma prisão De segurança máxima Sem nunca ter dado explicações do ataque E se continua acompanhando até aqui Comenta Hashtag Assassino Quando Antônio Barbô tinha 15 anos Ele assassinou a própria bisavó Bárbara Olson Junto de um amigo Sendo condenado à prisão perpétua Com direito a condicional O motivo da morte Teria sido o dinheiro Antônio Só foi realmente julgado Três anos depois Permanecendo preso Até que seu futuro fosse decidido Ao ouvir a sentença Barbô se desesperou E começou a chorar muito Sem conseguir terminar Nasce o discurso Após o julgamento Seu tio Em segundo grau Comentou Antônio foi condenado À prisão perpétua E até hoje Continua preso Esta É Kayla Norton Neste momento Ela está sendo julgada Por um terrível crime Que cometeu Com seu namorado José Joe Torres Quando tinha 20 anos Os dois Junto de um grupo racista Entraram em uma festa De aniversário De uma menina negra De apenas 8 anos E aterrorizaram Todos que estavam presentes Eles gritavam Ofensas à família Em especial à criança Que não conseguia entender O que estava acontecendo Ainda utilizaram armas Para ameaçar a família Enquanto balançavam A bandeira dos confederados Conhecidos pelos ataques Racistas nos Estados Unidos Todos os presentes Ficaram em estado de choque Até que a polícia chegasse Em seu julgamento Kayla tentou dizer Que aquela não era ela Muito embora Todos os presentes E até mesmo a polícia Fosse testemunha do crime Por amor de Deus Não, Deus me ama Eu não me ama Eu não me ama Kayla e José Continuaram chorando Enquanto escutavam A sentença determinada Pelo juiz Aisha Brandt Que estava na festa Com seus três filhos pequenos Emocionou a todos Com um discurso tocante Conhece mais algum caso Rebantante como esse Galera E pior que Só pessoas Só gente jovem Jovem Com a vida Tudo futuro pela frente E cometam Esses crimes Nos Estados Unidos Não tem Não tem Jeitinho não Não né galera A justiça funciona De verdade Então galera Eu quero que você Deixe aí o seu comentário O que você achou Desse Desse vídeo aqui Desses jovens Que foram Condenados aí A prisão Perpétua Quero agradecer a você Que ficou comigo aqui Até o final desse vídeo Um forte abraço Para todos Que seguem o canal A gente se vê galera No próximo vídeo